Olá, bom dia. Estamos com o secretário de Saúde de Itapiúna, Franzé Cavalcante. Franzé, várias cidades do estado do Ceará têm registrado um aumento de casos de Covid. Qual a situação do município de Itapiúna? Olá Marcelino, olá população de Itapiúna. Nós sabemos que depois das três primeiras ondas da Covid-19 no país, no nosso estado, a gente observou um arrefecimento no número desses casos. Então, a gente teve uma diminuição considerável, a gente praticamente ficou por vários dias sem casos confirmados, sem casos suspeitos, por várias semanas. Então, foi um período de tranquilidade. No entanto, a gente sabe do potencial de transmissão do vírus. Então, o vírus da Covid-19 é um vírus altamente transmissível, que já passou por várias mutações. E, embora a gente tenha boa parte da nossa população, grande maioria da nossa população vacinada, a gente sabe que os casos positivos continuam, podem continuar acontecendo. O que nos dá um pouco mais de tranquilidade é saber que a nossa população, estando vacinada, esses casos devem surgir de forma leve, que é o que a gente tem observado. Então, da mesma forma que a gente, como o Marcelino coloca, alguns municípios já apresentaram a elevação nesses casos, a gente tem começado a observar, nos últimos dias, um número crescente de casos, ainda um número baixo, mas que nos chama a atenção, uma vez que a gente estava zerado. É necessário que a gente faça esse monitoramento. É importante informar a população que, diante do aparecimento de qualquer sintoma gripal, podem procurar a unidade de saúde para realizar o teste. Então, o teste, ele é gratuito e está disponível no serviço de saúde. Então, não há necessidade de agendamento nesse momento, onde a gente tem que observar os números, onde a população tem que compreender que o vírus, ele não acabou, que ele não foi embora, ele permanece no nosso meio. Então, os casos, eles podem continuar surgindo. A gente deve ter uma elevação de casos nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas é muito, muito importante que as pessoas continuem se vacinando. A gente vai iniciar, já nessa segunda-feira, a vacinação da segunda dose de reforço para as pessoas com 40 anos ou mais. A Secretaria da Saúde de Itapiúna realizará, nesta segunda-feira, dia 27, das 9h às 12h, nos ginásios do bairro Nova Itapiúna, mutirão de vacinação contra a Covid-19. Confira as doses que serão aplicadas e público-alvo. Primeira dose para as pessoas acima de 5 anos. Segunda dose de Pfizer pediátrica, para quem tomou a primeira dose até o dia 27 de abril. Segunda dose de Coronavac, para quem tomou a primeira dose até o dia 28 de maio. Terceira dose para o público de 12 a 17 anos, que tomaram a segunda dose, até o dia 27 de fevereiro. Terceira dose para as pessoas acima de 18 anos, que tomaram a segunda dose até o dia 27 de fevereiro. Quarta dose para as pessoas acima de 40 anos, que tomaram a terceira dose até o dia 27 de fevereiro. E atenção! As pessoas devem comparecer portando cartão do SUS, RG e cartão de vacinação da Covid-19. De Itapiúna, Marcelino Martins.